Depois da Santa Comunhão, Padre João Batista Lemão Amém 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 Não adoro-vos, Jesus, que em seus santos No coração me viestes a habitar E honro-me aos anjos, a Maria, aos santos Para melhor, Senhor, vos adorar Para melhor, Senhor, vos adorar Para melhor, Senhor, vos adorar Não deixeis paz Resposto às mil desgraças O que é que é vosso meu coração Não deixeis paz Resposto às mil desgraças O que é vosso coração, Jesus Mas enchei o teu Deus De vossas graças Inundai o Senhor de vossa luz Inundai o Senhor de vossa luz Amém 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 Amém. 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 Amém.